Música Ancachoro Cachoros E aí galera, RGG Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, salve salve meus manos Salve salve minhas meninas, vambora chegando aí Lembrando quem é novo no canal Muito importante é se inscreve Cara, clica no sininho Ativa todas as notificações E o mais importante ainda Deixa o seu like no vídeo É muito importante Vídeo aí sobre combinações De olheiros legends Pra galera que não tá ligado aí Essa semana você vai tá ganhando Um olheiro legend da Konami Basta você logar na sua conta E você vai receber este olheiro aqui Que se chama Especial Jogadores específicos Que são todos os 47 Jogadores legends no jogo Você pode ver aqui Observação Jogadores legends que você já tem no seu time Eles não tem como você tirar repetido Então Vou dar um exemplo Se você for tentar fazer uma combinação de goleiro E já tem Por exemplo Eu já tenho o Iverkan Pra galera que tá ligado aí A Konami recentemente Fez uma copinha que deu dois Olheiros legends Então olha aqui Eu tenho por exemplo o Deco Meio atacante Que eu não tenho mais como tirar Na combinação de novo Então Isso pode estar ajudando vocês E eu vou tá fazendo aqui As principais combinações Tá galera Combinações aqui Que a galera mais curte São jogadores tipo Cruyff Romário Ronaldinho Beckenbauer Rummenig Vieira Próprio Van Basten O Nedvek Que tá muito bom nesse jogo O Golitão Quem mais Tem o Beckham também O Figo Roberto Carmos Jogadores ótimos aí Que a galera sempre procura O Puyol O Raika Que nesse PES também tá muito bom Palatera aí né Não sei O Cafu O Lau Que é muito bogadinho Entre outros aqui Vai depender do que vocês vão querer Primeiramente eu vou explicar pra vocês Como funciona a questão de combinação Ok Deixa aí nos comentários Qual os jogadores que vocês querem De combinações E eu vou tentar deixar uma lista De todas as combinações possíveis De jogadores pra vocês Aqui no primeiro comentário Desse vídeo E pra isso eu preciso da ajuda de vocês também Porque vocês podem deixar aí nos comentários A combinação que você encontrou Pra certo jogador Vamos começar aqui pelos Posicionamentos Rafaão Como é que eu sei Como eu faço Vou explicar pra vocês Primeira coisa A gente tem o leilão Né Então você vem aqui E tem a casa de leilões Você tem como filtrar Essa casa de leilões Pra por exemplo Ah eu quero só jogador Cinco estrelas Então você vem aqui Busca de leilão E define aqui A quantidade de estrelas Que você quer procurar Então você só quer cinco estrelas Só vai aparecer Olheiro Cinco estrelas Tá vendo Passe rasteiro Chute longa Arremesso Artilheiro Todos cinco estrelas Então a primeira coisa É aprender a filtrar Lembrando que os jogadores Legend são todos bola preta Então você precisa De filtrar Só por jogadores Cinco estrelas Outra coisa Você quer contratar um jogador Tem algumas opções Mais fáceis Né Por exemplo Você pega o empresário Que você tirou E cara De cara aqui Quantos laterais esquerdos Tem no game Quantos laterais esquerdos Tem no game Somente o Roberto Carlos Então você vem aqui Organizar por posição Bora lá Por posição Você coloca aqui Bora Centro avante Tem muito Meio atacante MLE Tem poucos MLD Só tem dois Tá vendo aqui Como funciona Meio atacante Tem muito Filto tá vendo MLG Já tem uma quantidade Boa também Volante Tem poucos Mas são três Aqui no total O que mais Que a gente tem Lateral direito A gente só tem Um lateral direito Por exemplo Não temos mais O Zanet Que concorria Com o Cafu Então você faz Uma combinação Lateral direito Ou lateral esquerdo Você vai ter certeza De quem você vai tirar E zagueiros Esse é um dos primeiros Filtros que você usa Pra lateral Tá muito bom Que você vem aqui Você aperta Quadrado Aqui ó Você vem no espaço Dois E simula Aperta quadrado Aqui ó Você coloca Adicionar olheiro Cinco estrelas E você vai vir aonde Em posição Então você vem aqui Em posição A gente vai procurar Aqui ó Lateral esquerdo Tá lá Dá o Roberto Carlos Vem aqui ó No que você colocou A posição E tá vendo aqui ó Embaixo Tá escrito assim ó R3 Adicionar a lista De desejo Então você aperta R3 Pronto Adicionou Pra você ficar monitorando Lá nos olheiros Então lista de desejos Vocês vão ver aqui Que eu tenho ó Eu tenho vários Estipos Vários pedidos Aqui na lista de desejo Ó Provocador Destruidor Volante E aqui eu vou ver Todos os leilões Que tem disponíveis Agora Com lateral esquerdo Ó Só tem um Olha o preço Que tá 239 mil Creio eu Que esse leilão Deve tá saindo Por mais de 500 mil Por quê? Porque ele dá 100% O Roberto Carlos Vamos ver Você aperta no leilão Vai dar uma olhadinha E aperta quadrado Quando você aperta quadrado É Manos Tá 770 mil Saiu o último Mas é absurdo Esses valores Tá ligado? Isso aqui é porque Provavelmente o cara Tem bastante GP E falou Cara Quero o Roberto Carlos E trouxe o Roberto Carlos Por 770 mil GPs Vocês estão ligados? Então você tem que ficar De olho nisso Aí no leilão Você vem aqui E dá um lance Eu não vou dar um lance Aqui Porque né Aí eu posso dar um lance Pá Dou 240 mil Vou dar um lance Porque é certeza Que esse lance Não vai ganhar né Então vou dar um lance 240 mil Tá lá Vai terminar daqui 37 minutos Você precisa esperar Até 37 minutos? Não Você vem aqui Tá vendo aqui ó Lance automático final Então pra você garantir Ali quando terminar o leilão Você fala Ah mano Eu acho que esse olheiro Vai sair por 241 mil Então eu ativo O lance automático Ou seja Eu vou colocar mais Mil GP Mas se você quiser Você pode subir aqui ó Pra 440 mil Então é o valor Que você já deu de lance E o valor restante Se eu colocar 241 mil Vai tirar Mil GPs ali ó Tá 449 mil GP Lá em cima Tá vendo? Quando eu ativo O lance automático Já vai ficar automático 448 mil GPs Isso Eu tô no leilão Então Daqui 36 minutos Esse leilão acaba Daqui 36 minutos A gente volta Pra ver se ganhou ou não E por aí Vai Fechou? Então vocês já viram aí Combinação Do Roberto Carlos E do Cafu Primeira coisa Que eu falo pra vocês Vai por posição Tá mano Vai por posição Porque por posição Pode ficar mais fácil O problema é que fica mais caro Por exemplo Vou mostrar uma combinação aqui Do Vieira Que eu tenho aqui ó Na lista Do Vieira Eu sei que ele É Agressividade É um bom olheiro Tá aí ó Agressividade Já deu Puyol Vieira E Campbell Se você aperta Triângulo aqui Você vai ver Vambora Anotar algumas paradinhas Puyol Campbell Espanhol Inglês E volante O Vieira Então quer dizer Que se eu colocar Volante 100% Vieira Ok Se eu colocar aqui ó Volante Vambora lá Porque o mais importante Pra vocês entenderem As combinações É vocês entenderem Como faz ela Então volante Pá Vieira 5 estrelas Mas tem outras características Por exemplo O Vieira Ele tem uma característica Aqui ó Deixa eu até colocar Da minha vez De desejo Essa característica Aqui ó Que é Agressividade Deixa eu ver Isso vai dar 100% Cadê Não Aqui eu não consigo Colocar agressividade Por quê Porque eu já coloquei Ah eu já coloquei Agressividade né Já coloquei agressividade Desculpa Então é a característica Desses jogadores Agressividade Tá vendo Só esses jogadores Tem a característica Por exemplo Você quer o Puyol Então tem como você Contratar o Puyol O que você faz agora Vamos supor O Vieira Francês né mano Então você vem aqui Deixa eu ver Se eu tenho na minha vez Desejo um francês Ah lá Não tem o francês Tá vendo Não tem o francês Mas dá 100% Mas eu vou colocar o volante Aí dá 100% Eu vi errar Aí no caso Eu vou ter que ir no leilão O problema do leilão Nesse momento Com os legends É esse que eu tô falando Pra vocês O valor Está Mano Inflacionado Inflacionadíssimo Cadê Cadê o volante Eu tenho o volante Aqui hein mano Aqui o volante Pera aí Volante Vamos ver Quanto tá saindo o volante No lance Tá dando 500 mil No lance mínimo Olha só velho Vamos ver o valor Que tá variando Aí 600 560 700 750 650 Eu 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 mesmo Não tenho nem Cara Eu tenho Olha ali ó Tô com 450 Tenho 700 mil GP Então pra mim Comprar o Vierat Agora Não tem como Eu vou ter que segurar Entenderam Outro jogador Outro jogador Outro jogador que a galera Pede muito O Ronaldinho Vamos colocar o Ronaldinho Aqui ó O Ronaldinho Tem uma combinação Que é América do Sul América do Norte E Equilíbrio Então você vem aqui Aí você aperta Quadrado Pra simular Vamos colocar aqui ó A Nacional de região América do Sul Pera aí Pera aí Tem que ser América Tem que ser Área Continente Isso Área Continente América do Sul América ou Norte E Habilidade dele Ó Inclusive eu posso fazer aqui ó Aperto R3 E já deixo ele na vista de desejo Pra gente Sempre dar uma olhada Quando tá o valor dele E agora No espaço 3 A gente coloca Equilíbrio né Equilíbrio aqui Se eu não me engano é Habilidades Deixa eu ver aqui Se é habilidades Ah Aceleração Impulsão Equilíbrio Tá vendo Então ó Ronaldinho Gaúcho 100% Posso adicionar ele também A lista Aí vamos ver Quanto tá saindo É É Esses Especificações Lá nos olheiros Só pra gente ter uma noção Vamos ver aqui ó Ó O equilíbrio Tá indisponível Nem tem no leimão Acho um vacilo da Konami isso aí América do Sul Ou América do Norte Ó 500 mil Velho No lance No lance Tava vendo 500 mil Vamos ver quanto que a galera tá pagando Tá nessa faixa 400 500 Tá Então a gente Só pra você ter noção Que um olheiro do Ronaldinho É 500 mil Tá Ah E o outro lá Nem tem disponível Que é equilíbrio Então nada Nada mano A galera tá gastando aí Nesse momento Em torno de 1 milhão de GPs O que eu acho Muito E um jogador Lógico Isso aí vai de cada um É igual o lateral esquerdo Aqui ó O lateral esquerdo Por ser o Roberto Carlos É uma combinação só Você só vai gastar em um olheiro Então ó O Roberto Carlos Você viu Estava saindo por 200 mil Roberto Carlos Um preço Eu acho um preço bacana Pra quem tá precisando De um lateral esquerdo Beleza 770 mil A galera tá pagando Vamos outra aqui Outra que a galera pede muito É o Rummenig Cara o Rummenig Ano passado Com esse olheiro aqui ó Aceleração Ó Deixa eu até ver Quando tá saindo O olheiro de aceleração Aí já subiu muito Tá vendo Tava 100 mil Tá saindo 460 Ano passado né Quando não tinha o Fernando Torres Você conseguia fazer A contratação do Rummenig Com dois olheiros Que era o olheiro Jogador específico E aceleração E agora não dá mais Porque quando você coloca A aceleração ali Dá o Fernando Torres Então você tem que fazer Nada Aceleração Coloquei errado hein Manos Acho que é velocidade Galera Coloquei errado velho Pera aí Pera aí Pera aí Listo de observação Não Listo de desejo Listo de desejos Aqui Então é velocidade Manos Eu coloquei errado Aceleração Ó Cabeceio aqui É pro Pro ouvir errar Destruidor Provocador Rápido como uma bala Não Eu não coloquei velocidade Aqui Deixa eu colocar velocidade Manos Então vem aqui Faz aqui A simulação Controle Curva Velocidade Velocidade Pronto Só que igual Eu falei pra vocês Aí tá dando Rumenig e Fernando Torres Aí você começa a pegar Algumas características O que acontece O Rumenig É alemão E cara Com certeza Empresários de nacionalidade Vão estar muito caros Então você começa a procurar Algumas peculiaridades nele Ó por exemplo Ele tem o estilo de jogo artilheiro Vamos ver o Fernando Torres Também Então já não dá Carregando a bola Ele tem especialidade Ok Vamos ver aqui ó Ó Toque duplo Cabeçada Vamos ver aqui O que o Fernando Torres Não tem O Fernando Torres Tem praticamente tudo Também Então a gente tem Curva pra fora Chute primeira Finalização Alcobrática Curva pra fora Chute É E tem praticamente Todos os atributos Aqui Ah e não tem O chute ascendente Ali né Ele não tem O chute ascendente O Fernando Torres Chute de primeira Aí não tem O chute Então a gente pode Procurar isso O Fernando Torres É rápido como uma bala E o Rumenig É tribo e veloz Rápido como uma bala E batedor pro Então por exemplo Se a gente colocar Batedor pro Vamos pegar o batedor pro Vem aqui Habilidades Peraí 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 Que eu tenho que colocar Na parte de baixo Velocidade né Acho que agora A gente não consegue O batedor pro Eis a questão né Habilidade de jogador Consegue sim Pedalada Toque duplo Cadê o batedor pro Diretra Curva E é assim mano Tem que ir procurando Entendeu Você tem que Finalização Acrobática Cabeçada Controle Ixi O batedor pro Não fica aqui hein O batedor pro Não fica aqui velho Chute com peito de pé Deixa eu ver Finalização acrobática Acho que dá os dois Do mesmo jeito Dá Aí complicou hein mano Isso Porque tem que ver A habilidade que ele Não tem Tem que ser a habilidade Que um não tem Que um tem E o outro não tem Aqui ó Encontrei o batedor pro Galera O batedor pro Tá aqui ó Estilo do jogo computador Vamos ver Batedor pro Nice Então encontramos aqui ó Combinação do rumenista Isso aqui são Várias combinações Que tem Igual eu tô explicando Pra vocês Então vocês tem que ver A melhor forma De fazer as combinações Vamos ver aqui Quanto tá saindo Esses olheiros O olheiro aqui de De habilidade E O olheiro aqui Batedor pro Vamos só dar uma olhadinha Pra ver quanto tá saindo Mais ou menos o rumenig Né Então vambora ver aqui Ó De velocidade deve tá Muito caro Até que não 255 E tem muito E tem a questão De ter muito olheiro Né Mas aí ó Subiu pra 500 mil Tá Vamos supor que tá 500 mil aqui O velocidade Mas olha a quantidade De veioão Que tá rolando Tá vendo Então a quantidade De velocidade É maior Batedor pro Batedor pro Creio eu que não Deve ter muito Ó lá Não tem muitos Nos olheiros Mas 100 mil Falta 34 minutos Vamos ver o batedor pro Ó lá Já subiu bastante Mas chegou a sair Por último aí ó 47 mil gps Então mano Nada nada Você gastou 550 mil Pra tirar o rumenig Que é um dos melhores Legends aí Vamos supor Entenderam Então compensa Outro que compensa Também É o backhand mais novinho Vamos fazer o teste Aqui do backhand mais novinho Backhand mais novinho Se não me engano Tem uma combinação Que é simples É dois olheiros O olheiro grátis Você tem E deixa eu ver Se eu tenho na lista de desejos Que é aqui Especialista em cruzamento Pronto Você tem aquela versão Mais novinha do backhand Aí Que serve de meio campo Serve de volante E é muito bom Aí quem tá querendo O backhand Fechou? E por aí vai mano Entre as várias combinações Como eu falei pra vocês O intuito do vídeo Não é fazer Não tem como eu ficar aqui Mostrando todas as combinações Pra vocês Mas cara Dá uma olhadinha Entra na característica Do jogador Tenta fazer o máximo De combinação Que você dá conta E lembrando Muitas vezes Você pode usar O estilo Do jogador Do Do jogador específico O país dele A posição O estilo de jogo Essas coisas Pra você Tá fazendo A combinação Desses jogadores Que eu vejo aí Que a galera Mais procura Romário Batistuta também O Van Basten O Fernando Torres O Cruyff Vamos tentar fazer Uma do Cruyff Uma do Cruyff Segunda atacante Tem muita Segunda atacante Deixa eu dar uma olhadinha Posição Segunda atacante Vamos ver quantos são Tem muito jogador Segunda atacante Aí no caso O Cruyff Você teria que completar Aqui Aí que tá a questão Segunda atacante É uma posição Que sai muito cara Pela A nacionalidade Teria como Não teria Porque tem o Bergkamp E tem o Cruyff Como holandês Então a combinação Do Cruyff Não é uma combinação Que vai sair Tão barata Tá vendo Por exemplo A do Rummenig Você pode tentar Contratar direto Segunda atacante Alemanha A do Bebeto Brasil A do Maradona Argentina Porque só tem ele Tá vendo O do Totti Itália Então isso aí Varia muito Do jogador Que você tá querendo Entenderam Isso é Depende do que Você vai tentar Fazer de combinação Uma combinação Que eu lembro Do Cruyff Aqui ó Que não tem nada A ver com isso É Equilíbrio E passe aero baixo Vambora ver aqui ó A habilidade de jogador Eu vou procurar aqui Cadê Cadê Passe primeiro Passe fundidade Passe aero baixo Tá vendo Tá vendo E aqui eu vou procurar O outro Que combina Bora aqui em habilidades E vamos procurar Equilíbrio Tá aqui Equilíbrio Bora ver Aí Uma combinação 100% Do Cruyff Tá vendo E é uma combinação Que foge aí Da nacionalidade Do segundo atacante Que são caros Vamos dar uma olhadinha aqui No passe aero baixo O equilíbrio Deve estar mais caro Mas o passe aero baixo Creio eu que não tá Tão caro assim não Passe aero disponível Só tem um Inclusive tá sem lance Tá sem lance qualquer Deixa eu ver aqui Quando tava saindo É Já tá saindo caro Tá vendo Por quê Eis a questão É aquela parada Que eu falei pra vocês Que é um olheiro Que é mais raro Né Vamos dizer assim E Passe aero baixo Vamos ver o equilíbrio Também tá indisponível O equilíbrio Então É isso Konami Isso que Que ferra a gente Isso que ferra a gente Por quê Pô Deu os olheiros Cara Coloca Coloca pra galera Gastar GP Mas não fica limitando Nós jogadores De ficar dependendo De vocês De estarem Tal preparador Tal olheiro Pra gente conseguir as coisas Então fica aqui Mano Indignação No fim desse vídeo Matilha Eu sei mano Eu também fico puto Tá legal Vamos se ajudar Vou propor aqui Galera Qualquer combinação Que você tiver 100% do jogador Coloca aqui nos comentários Igual eu falei pra vocês Eu vou fazer uma lista Geral E vou deixar disponível aí É Quando pegar muita combinação aí Mas eu já passei pra vocês aí Os principais Já passei pra vocês Como você busca esse Essa combinação Pra você conseguir seu VEGN Fechou? Espero que esse vídeo Ajude a galera aí Que tem Dúvidas Nessa questão E tamo junto Mano Lembrando É muito importante aí Deixa o seu like Se você é novo no canal Ô mano Fortalece Deixa esse like aí E tamo junto Fechou? Vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado a presidente de todos Fiquem de olho Livezinha quase todos os dias aí Principalmente lá no meu Tom Inter RVG Rafa 1 Então pesquisa aí depois E tamo junto Finalizando por aqui RVG Rafa Valeu Falou É nóis Tamo junto Matilha Fui Tô ciente Antes da batida Tá ligado? Tipo An 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 Cachoro An Cachoro An An Cachoro An Cachoro An An Cachoro An Cachoro